Ex-ministro da Economia avalia os efeitos da crise sobre os setores de comércio e serviços. Para Marcílio Marques Moreira, a situação econômica só vai começar a melhorar quando a crise política for contornada. O ex-ministro da Economia ressaltou os efeitos da crise econômica sobre o setor de comércio e serviços. A resposta a uma incerteza ou a uma perda de emprego, queda de renda, é a decisão de comprar menos. Para Marcílio Marques Moreira, é difícil fazer um prognóstico sobre quando a crise começará a ser revertida. Porém, ele aponta as condições necessárias. Vai depender muito de quando realmente nós tivermos condições de criar um programa de ajuste, não só fiscal, mas de um ajuste do próprio fazer econômico, que está extremamente fragilizado, por aquela certeza de que falei e também por uma série de entraves burocráticas e pelo fato de não haver uma convergência de pensamento, por exemplo, entre o executivo e o legislativo. Isso paralisa qualquer ação. O ex-ministro afirma que o momento não é propício para o governo aumentar impostos, visando combater a crise. Porque o que é preciso mostrar à população é algo que crie confiança e, sobretudo, esperança no futuro.